Um bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos O adeus em oração Tu estás fraco e carregado Tê cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão teto Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Disco prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encargou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo em vida e no futuro Sempre podemos alcançar Gozo em vida e no futuro Sempre podemos alcançar O culpado encargou 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 Em vida e no futuro